Quer aprender a fazer um timbre Clean Warship com o Amplitube 5 na sua versão gratuita? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar passo a passo de como fazer esse timbre de uma maneira bem simples e fácil, só que mais fácil do que isso é só você deixar seu like aí e se inscrever que ajuda bastante, então sem muita demora, vamos lá para o vídeo Então eu vou ensinar para você aqui como você pode criar esse timbre Warship Warship, eu não sei qual é a pronúncia correta aqui no inglês, é péssimo Então eu vou te ensinar como você pode fazer esse timbre na guitarra usando a versão gratuita do Amplitube 5 que está disponível no site da IK Multimedia Você pode ir lá, fazer sua conta e você vai ter não só o Amplitube 5 como outros plugins e softwares gratuitos nas versões gratuitas para você baixar ou utilizar E esse aqui não tem tempo de teste, a versão gratuita vem com alguns amplificadores, alguns pedazinhos liberados você pode usar para gravar, para fazer seus projetos, já dá para fazer muita coisa bem legal O amplificador que eu uso é o American Tube Clean 1 Ele é um pouco mais grave, eu gosto mais dele A versão gratuita só tem esses dois amplificadores Cleans liberados Então eu pretendo fazer outros vídeos mostrando um pouco do high gain também que é bem legal, dá para fazer com a versão gratuita O controle aqui de grave, médio, agudo é a seu gosto Se você quiser mais grave, menos agudo, enfim, aí é a seu gosto Você pode controlar aqui grave, médio, agudo, do jeito que você quiser O presence também, do jeito que você quiser Normalmente eu tiro esse Spring Reverb, eu zero ele Porque eu já vou colocar um reverb depois, então eu tiro ele normalmente Você tem aqui o Noise Gate que eu coloco normalmente para cortar os ruídos Enfim, o que tiver Para um som clean talvez nem precise De você colocar Também tinha um cheadinho, eu tirei com o Noise Gate aqui Então no meu caso que precisava Está vendo, Dinâmicas aqui, eu vou em Dinâmicas e tem o Noise Gate Coloco ele aqui, basicamente é só isso E o gabinete eu deixo que já vem mesmo com o amplificador Então não faço alteração nesse caso Logo depois eu vou trazer os pedais aqui Esses pedais que vai vir no rack aqui Quem é que está nessa parte aqui Logo depois vem pedaizinhos aqui O amplificador, o rack O rack não, o cabeçote Vem aqui os gabinetes E logo depois vem essa parte de trás aqui, o rack Quer ver, vou tirar aqui para você ver Tirar os dois Tirar os dois, tirei Como é que eu adiciono isso? Então eu vou lá nessa aba, como eu disse Pego aqui o Digital Delay, por exemplo Põe depois do gabinete do amplificador Pego o Digital Reverb E também põe depois do gabinete do amplificador Esses dois é que vão fazer toda aquela ambiência Que vai fazer o seu pad na guitarra, vamos dizer assim Basicamente esse é o som clean desse amplificador Sem esses pedais ligados Sem o Reverb e sem o Delay Então a regulagem você escolhe do jeito que você achar melhor Mais grave, mais agudo, menos grave, enfim Agora eu vou adicionar o Reverb O Reverb que vem aqui, o Digital Reverb Ele vem com as regulagens que um Reverb de pedaleira, de pedal Vem normalmente Você adiciona aqui, vou ligá-lo Você adiciona aqui o Decay Time Que é a quantidade de tempo que ele vai ficar soando 12 segundos, 14 Vamos deixar aqui 12 segundos mais ou menos Densidade e a profundidade mais ou menos do Reverb Quão profundo o Reverb é Não sei se é esse o termo correto Mais um pouquinho, 60 e alguma coisa Color é mais pra cá Você tem mais agudo, mais pra cá, mais grave Vamos deixar um pouquinho só depois do meio Mix é a quantidade Quanto você quer de ouvir de guitarra e de Reverb Funciona como um mix comum de Reverb mesmo De pedal, de pedaleira E o Level é o volume Dessa forma, já vai estar soando desse jeito Então a resposta é bem longa Só com esse Reverb já fica dessa forma Pra você ver Agora a gente acrescenta o Delay É o Digital Delay Vou ligá-lo Vou deixar aqui em LR LR que é bem legal Se você tiver de fone, você vai perceber O Delay batendo na direita e na esquerda do fone É bem legal E o Delay também trabalha como um Delay qualquer As regulagens Você tem aqui o Feedback A quantidade de vezes que vai repetir Vou pôr em 36% O Filter é... Mais pra cá fica mais agudo Mais pra cá fica mais grave Então um pouquinho depois do meio Mix Mesma coisa do Reverb Quanto você quer ouvir de Reverb De Delay Quanto você quer ouvir de Guitarra Level é o volume A Decai Time é o tempo do Delay Delay Time, quer dizer O BPM que está acionado Eu vou escolher a figura 1-4 é uma Semínima É uma figura de Semínima Então dessa forma Ele já vai estar soando assim De jeito que ele está aqui Ah, mas eu queria Nessa figura Mas eu queria mais rápido Então você desliga o BPM E altera a velocidade Aqui, ó Aí você fala assim Não, mas se eu quisesse a figura O Delay Dotted, né Basta você acionar o Delay O BPM, quer dizer E ligar aqui no 1-8, né 1-8D Que é o Dotted Delay Então você já vai ter O Dotted Delay aqui acionado Aí a velocidade Você quer mais rápido Mais lento Você desliga o BPM E trabalha aqui Na velocidade Que você vai querer Entendeu? Já soa bem legal Esses barulhinhos que está dando É minha guitarra Está precisando de dar uma limpeza E aqui está dando uma cheira Que é do lugar que eu estou aqui É... Aí eu vou acionar os dois juntos Olha para você ver Que sonoridade legal que vai dar Que sonoridade legal que vai dar Então basicamente é isso que você consegue fazer Com a versão gratuita do Amplitube 5 Dá para fazer muito mais coisas E eu pretendo trazer nos próximos vídeos Para você Beleza? O que é? Que sonoridade legal que vai dar umaquiagem É isso que vai dar um momento